O Nuno precisa de qualquer coisa. Dignas de figurarem neste quiosque. Vou precisar de uma dançona indiana. É para o gostão desta. Na cidade de Rampur, estava a acontecer um casamento. O tradicional casamento indiano, com troca de coroas de flores, entre Jugal e Indira. O que é que sucede? Sucede que Jugal, o noivo, 25 anos de idade, a meio da cerimónia, dá-lhe para cair para o lado com convulsões. O rapaz sofreu um ataque de epilepsia e é então que acontece aquilo que normalmente acontece quando um pobre diabo tem um ataque destes. A noiva e a família dela ficam todos revoltados com ele, porque quando o casamento foi acertado ele não teve a decência de os avisar que sofria de epilepsia. Como é possível? Que besta! É como quando a pessoa compra um telemóvel num site de vendas particulares na internet. Pagamos, aquilo deixa de funcionar um dia. Contactamos o vendedor e ele diz, ah, pois é que eu esqueci-me de dizer, mas ele já caiu numa sanita. Eu pulo logo dentro de um pacote de arroz e ele começou a funcionar outra vez, mas por isso não está a funcionar muito bem. Eu quando conheço alguém a primeira coisa que mostro é o meu multimédico. Pronto. Exatamente. Logo. Nunca se sabe logo. Alergias, doenças, essas coisas todas. Nina, as suas vacinas para a casa. Claro, claro, então. Voltando a este magnífico casamento, o que aconteceu foi que enquanto o rapaz era levado para o hospital mais próximo, a noiva aproveitou em plena cerimónia para escolher outra pessoa para ser o noivo. Ah, foi. Era quem estava ali mais à mão, não é? Foi escolhida ali no momento. É por sempre que está a pago. Está a pago, a comida está feita, vai se fregar. Vamos lá casar com alguém, caneco. E a honra calhou a um tipo que nem sequer estava vestido para a ocasião, o cunhado da irmã, Arpal, que estava ali de calças de ganga e blusão de cabedal, eu imagino uns segundos, a mãe vai apontar para ele e ele ainda dizia Quem? Eu? Eu ou esse senhor aqui? Eu? Sou eu que vou? Está bem? Está bem? E foi assim que a noiva, enquanto o primeiro noivo no hospital para onde foi levado recuperava do ataque de epilepsia, a noiva casou logo ali com o noivo alternativo. Isto é incrível, é quase o casamento visto como futebol, com substituições e isso. Era bem feita com Arpal, tivesse herpes. O primeiro noivo volta então do hospital já bastante melhor, para descobrir-lhe que já tinha acontecido outro casamento e que ele não estava nele. É, pá. O que só por si parece um acontecimento digno dele ter outro ataque. Só que não teve. Seja como for, imaginem o choque. Ele chega ao próprio casamento e no lugar dele está outro indivíduo, que ainda por cima está de blusão e calças de ganga. Isto gera uma zaragata épica entre famílias, houve pratos pelo ar, a polícia tentou intervir e resolver a situação, mas em vão. A notícia que aqui tenho diz que a paz acabou por ser conseguida pelos anciãos das famílias. Anciãos, anciões. Pelos velhos das famílias. Pelos velhos das famílias. Eu gosto de pensar que a paz foi conseguida pelos velhos das famílias, porque eles saíram dali, deixaram toda a gente a pancada e foram para o jardim jogar dominó. É um jogo muito popular na Índia. É, é. Da Índia chega também a história de um casal multimilionário, Brajesh e Xavista. Tanto Brajesh como a Xavista? Sim. Ele, com 48 anos, ela com 45, decidiram começar a pensar na morte e no testamento. O que é assustador. Eu tenho 43, mas sempre achei que tinha tempo para pensar nisto. Mas agora já não sei. Este casal, detentor de uma fortuna valentíssima, não tem filhos, então eles anunciaram com pompa e circunstância que pretendem deixar toda a sua fortuna a um indivíduo chamado Xumum. Foi? Xumum. Xumum. Qual é o problema? É que Xumum é um macaco. É um macaco. Ou então é alguém com problemas de depilação. É provavelmente o macaco mais rico do mundo. Eles dizem que em 2004, quando adotaram o macaco, eram pobres e que foi quando Xumum entrou nas vidas deles que o dinheiro começou a entrar. O macaco deu-lhes sorte e eles querem retribuir, assegurando que, em caso de morte, vai tudo para o macaco e para a esposa do macaco. Eles, entretanto, arranjaram uma macaca e na mansão deles, em Uttar Pradesh, o casal de macacos tem um quarto de luxo, com ar-condicionado e tudo. Os macacos comem comida chinesa, bebem chá e sumo de manga e todos os anos há uma festa luxuosa onde são convidadas centenas de pessoas para celebrar o aniversário de casamento dos macacos que se divertem a tirar festes aos convidados. A questão é que o macaco... Talvez me tenha estragado uma piada mais à frente. Ainda não está garantido. Ainda não está garantido. Calma que ainda pode haver salvação. Ainda pode haver salvação. Vamos deixar passar. Desta vez não fui eu. A alegria do Ricardo. A questão é que o macaco pode, de facto, sobreviver aos donos. Os macacos podem viver até aos 40 anos e este macaco tem apenas 10 anos de idade. Ele ainda pode viver mais de 30 anos. Quando dizemos que vai tudo para os macacos, mas especialmente para o macaco, porque ele é que lhes deu sorte, estamos a falar não só de dinheiro, umas casas, terrenos e alguns negócios, nomeadamente uma fábrica de farinhas, um canal de televisão por cabo. Eu acho que isto é fabuloso. Eu espero que a senhora os veja muito tempo. A TV Macaco, porque... Atenção com o macaco. Como dizem que tu programas, pode fazer melhor do que muitos. Pois pode. Há um lado em mim que adoraria ver o que o macaco faz com o canal de televisão por cabo. Possivelmente reality shows. Ou não. Mas a verdade é que estes programas mostram que a evolução das espécies ainda não chegou a todos. Era a gente do macaco dizer isto tem que acabar. Isto tem que acabar. Estes programas de cultura. Mas eu adorava ver um canal de televisão dirigido por um macaco. Já a seguir o bultimo trilógico e depois não perca a hora de atirar a caca. Lá vá. Era previsível que iria-me falar de atirar a cocó. Sim, era. E a vida dos macacos é o que eles fazem. Mas o que eles fazem é o que eles fazem. E a mim gostava, antes de começar esta edição, dizer assim Ninguém fala sobre atirar caca, ok? Não, mas acabou de não estragar. Acabou de não estragar. Foi uma rubrica de... Lembra-se-me uma reportagem de um amigo nosso que é o Joaquim Franco. Sim. Grande repórter que uma vez no Correio da Minha Rádio foi fazer uma reportagem ao Jardim Zoológico direto que foi interrompido de facto na zona dos gorilas porque o rapaz estava a ser alvejado. Alvejado por caca. Os gorilas são muito porcalhados. Mas era giro. E não gostam de rádio. Não gostam de jornalista. Não gostam, não gostam. Queria ver essa programação. Bananas da Minha Vida. O Homem Cordeu Cão é uma oferta Home's Place. 17 anos a inspirar uma vida saudável, fitness, nutrição e spa. Eu gosto destas edições são edições que se analisam elas próprias. Nós analisamos as piadas e se estragámos ou não. Acho que isto é bonito. É no fundo mostrar às pessoas as rodas dentadas que fazem esta maravilhosa máquina funcionar. E a gente sobretudo no fim concluirmos que sim, que escangalhámos o trabalho que tu tiveste a fazer. Que tu tiveste a fazer com tanto afim. Sim, eu ainda estou a pensar no título. Quer dizer, foram duas histórias sobre a Índia, mas chamar-lhe especial. O empilético, o arremessador de caca. Não, é nitido, nitidamente. É sexta-feira, já não me apetece. Foi claramente esse o caso. É sexta, mas não me mostratei. Foram belíssimas histórias. Foram, sim, senhor. Quem é o responsável pela fortuna daquele casal é o macaco! É sexta-feira, já não me mostratei.